E ontem jogando no estádio Nilton Santos, o Palmeiras estreou no Brasileirão visitando o Botafogo. A equipe de Roger Machado até abriu o placar, mas de novo cedeu o empate no final da partida. Veja os melhores momentos. Acho que pelas circunstâncias do jogo, evidentemente o resultado de vitória é o que nós desejávamos, mas pontuar no Campeonato Brasileiro na abertura sempre é bom. É um ponto importante, mas como eu disse, pela circunstância, a gente acredita que poderia ser diferente. Depois que fazemos os gols, nós estamos tomando uns gols meio bobo, então a gente tem que trabalhar isso um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de experiência para saber segurar um pouco o jogo, saber segurar a vitória para não deixar escapar. A gente sabe que a gente não é um super time, temos um bom time, um bom enenco, mas a gente tem que correr mais, temos que encaixar mais as coisas para a gente poder vencer os jogos. A gente não vai vencer todos os jogos, é óbvio. Hoje, mas acho que essa situação é criada, tirando um pouco o Clássico, o Clássico é um jogo bem aquém daquilo que a gente está acostumado de tudo que se desenhou no jogo, mas o jogo contra o Boca, fazer um gol e depois tomar um gol logo em seguida, e hoje também não conseguir segurar o placar, realmente é um pouco triste para a gente. Mas não tem outro jeito, a gente tem que trabalhar, fechar um pouco a boca, se abdicar de certas coisas que de repente a gente esteja acostumado a fazer no dia a dia para focar ainda mais realmente porque a gente vai ser cobrado, a gente sabe que o elenco é forte, a gente sabe que nós somos o maior vencedor do Brasil, então é por isso que a cobrança vem e tem que existir dentro de uma equipe, dentro de um clube como o Palmeiras, a dimensão que é criada realmente faz parte disso aí. Então vamos trabalhar bastante para a gente, no próximo jogo, que vai ser muito difícil também, conseguir um resultado positivo, que é a vitória. Grande noite para você que acompanha o Gazia Esportiva. A situação do Palmeiras, o momento ali não é muito favorável. Perdão para o Corinthians na final do Campeonato Paulista, depois empatou com o Palmeiras em casa, tomou gol no último minuto, no limiar do tempo, depois ontem contra o Botafogo, empatou em 1x1 no primeiro tempo, o time nem jogou tão bem assim, o Botafogo até criou mais oportunidades, no segundo tempo jogou um pouquinho melhor, fez um gol e acabou cedendo o empate. É um momento delicado que o Palmeiras passa, porque existe uma expectativa muito grande, especialmente do torcedor em cima desse Palmeiras, que conta com um investimento muito alto. Eu acho que não dá para você mensurar futebol com investimento, mas é difícil também você dissociar uma coisa com a outra. Quando há um investimento, imagina-se que você vai montar um super time, e a partir de um super time, as vitórias se tornem mais fáceis. Eu vou um pouco na contramão daqueles que acham que o Palmeiras tem um super time. Eu não acho que o Palmeiras tem um super time, não. É pelo contrário. Pau a pau, ele se iguala com o Grêmio, com o Corinthians, com o próprio Flamengo. Eu não vejo nenhuma superioridade de 1x11 do Palmeiras em relação aos demais. Se existe alguma superioridade, aí ela existe no banco de reservas. E é quando o técnico olha para o banco e tem peças de reposição à altura daquilo que está jogando. E que permite a ele, no campeonato longo, com essas reposições, ter uma regularidade maior. Simples assim. Então, levando em consideração esse meu argumento, Ainda acho o Palmeiras um dos maiores favoritos para a conquista do título. Ponto. Agora, obviamente, em muitos jogos, esse time não vai vencer. Como aconteceu ontem com o Botafogo. Chico. Bom, Sérgio, boa noite. Boa noite, Michel. Boa noite a todos vocês. Eu penso um pouquinho diferente de você. Eu acho assim que o resultado foi ruim para o Palmeiras, não. Porque todos os outros clubes paulistas estrearam em casa. O Corinthians ganhou do Fluminense em casa, o Santos ganhou no Paquembu, o São Paulo ganhou no Morumbi, do Paraná, não vou ver daqui a pouquinho. Então, quer dizer que, se talvez tivesse jogado em casa, teria vencido também. Então, eu acho que não foi um resultado tão ruim. É que criou-se todo um clima de, vamos dizer assim, de suspense, expectativa, acusações, depois que o Palmeiras perdeu do Corinthians. Começaram com aquele negócio do pênalti, bocotaram a festa da federação. Ficou um clima ruim para a diretoria, ficou esse clima ruim da diretoria, passou para os jogadores. Então, quer dizer que, agora, caiu um alfinete no chão, pronto, alguém é culpado. O alfinete não tem que cair. O que é que tem um alfinete cair no chão? Que barulho que ele faz? Nenhum, né? Se você não pisar em cima dele, você nem percebe que ele está lá. E mesmo assim, se pisar com ele para cima, senão você não percebe. Não vai furar seu pé. Então, eu acho que o Palmeiras está no caminho certo. Fez um jogo difícil, o Botafogo. Esses jogos do Campeonato Brasileiro, todos os jogos são finais. Todos os jogos são finais. O que tanto faz você fazer três pontos lá, ou três pontos aqui. Ou fazer três pontos no começo, ou três pontos no fim. São três pontos que vão valer. Quando os caras se tocaram com o Campeonato Brasileiro, era difícil. E é difícil, porque cada jogo é uma disputa. Não tem mata-mata. É todo jogo que você tem que ganhar. Se você quiser, você é campeão. Então, algumas vezes você vai conseguir, outras vezes você não vai, que nem disse o Celso. Mas ontem foi um bom resultado para o Palmeiras. Foi um bom resultado. E eu não vejo por que não ficar ninguém. Então, de sempre tomar um gol no final, Chico. Tipo assim, depois que faz um gol, sempre no final acaba pegando um empate. Agora, sempre não, né? Nos últimos dois jogos foi assim. É. Eu acho, uma crítica que eu vejo, que dá para se fazer esse time do Palmeiras, é a defesa, né? Não adianta você ter um ataque que o Palmeiras tem, que é um ataque excelente, e uma defesa ruim, que não se acerta. E o Felipe Melo, que vinha jogando bem, que estava jogando mais para trás, agora resolveu jogar mais para frente. Né? Arriscar o ataque. Ele é horrível atacando. Ele é horrível. No comecinho, quando ele era jovem, até que ele aguentava o pique, né? Mas agora não aguenta mais. Então, quer dizer, ele tinha que ficar um pouco mais plantado. Isso também é uma modesta opinião. Quem sou eu? Não vou discutir com o Roger Machado, né? Que é um grande treinador. Agora, eu faria diferente. E a zaga do Palmeiras é ruim. Então, até que você vê que todos os gols que saem, saem em cima da zaga. Concorda, Celso? Olha esse gol. A zaga dá uma relaxada depois que faz um gol, é isso? Eu acho que o gol pode acontecer em qualquer circunstância. Mas sempre depois que está 1x0 vai... É, mas isso faz parte, acontece. Ainda mais como foi a jogada, né? O jogador fura. E não é porque ele fura, ele desorganiza a marcação. Então, o erro acabou sendo um acerto para o Botafogo. Não, não é que tá. O Felipe Melo tentou primeiro fazer falta. Não conseguiu, porque o cara é três vezes maior que ele. E dez anos mais novo. Não caiu na do Felipe Melo, certo? Aí o que aconteceu? Esse é o Kiesa, né? Esse é o Kiesa. O jogou no São Paulo e perdeu um gol feito. Então, você vê, ó. O Felipe Melo tenta fazer falta. Ele não encontra o cara. E aí ele fica livre e ele vai lá e faz a... Eu acho que o Felipe Melo até atrapalhou o goleiro, né? Então, o que o Felipe Melo tem que empurrar o cara? Tem que subir para disputar a bola, né? Vai na bola, meu filho. Para atrapalhar o adversário. Então, eu acho que o problema do Palmeiras é a defesa. Agora, claro que a zaga do Palmeiras não é expressiva. Então, fica até mais fácil bater na zaga. Antônio Carlos e Thiago Matins. Mas, também há falhas no meio. Nesse lance, o Felipe Melo para mim falhou também, claro. Bom, a enquete de hoje do site gazetesportiva.com é justamente sobre o treinador do Palmeiras. A gente quer saber o seguinte. O Roger Machado já está ameaçado no comando do Verdão? Sim ou não? Vote lá no site gazetesportiva.com. Que, aliás, hoje está excelente. Matérias especiais. Mas, diga, Celso. Ameaçado, ameaçado, eu não diria. Mas, já começam a suar as cornetas. E essa gestão do Palmeiras, mesmo com o Alexandre Matos, não se vem se mostrando muito fiel a treinadores, não. Não. Quando teve oportunidade, mandou o Cuca embora. Quando teve oportunidade, mandou o Eduardo Batista embora. Já tinha feito mesmo com o Marcelo Oliveira. Já tinha feito isso com o Oswaldo Oliveira. Sabe, me parece muito também no calor dos protestos e dos resultados. Eu não vejo essa gestão apostando em projeto, não. Deveria apostar, porque eu acho que o Roger Machado precisa de tempo. Agora, se a coisa não andar, se já não ganhar do internacional no final de semana, aí começa com uma situação insustentável, aquilo que a gente já conhece. Mas o Palmeiras, pelo investimento que tem, deveria ser diferente. E aí, Chicão? Então, ameaçado e vai entrar quem? Olha, é o seguinte, eu acho que está ameaçado, sim. Sério? Está ameaçado desde que perdeu para o Corinthians. Não é de agora, não é por causa do Campeonato Nacional e nem da Libertadores. Na Libertadores, o Palmeiras está praticamente classificado já. Então, não é por isso. Mas é porque tem uma sombra muito grande atrapalhando o Roger Machado, que chama-se Felipão. O Felipão quer voltar para o Brasil. Sério? Olha, o Felipão é o treinador mais vitorioso dos últimos tempos da história do futebol brasileiro. Ele ganhou agora seis títulos lá, ou sete, na China. Já tinha ganhado aqui quase mais de 15. Ganhou a Copa do Brasil com o Palmeiras. É, ganhou a Copa do Brasil com o Palmeiras. Ganhou a Libertadores com o Palmeiras. Será que ele não está ultrapassado? Não. Não acho que ele esteja ultrapassado, não. Esse negócio de dizer que está ultrapassado é conversa fiada para boi dormir. É para pagar menos. É, está ultrapassado. Pega sem pau. Não, não está ultrapassado, não. E eu acho que se ele viesse para o Palmeiras, talvez ele desse o jeito pelo carisma que ele tem.